Turmada, nós estamos quase chegando nos 10 mil inscritos. Puxa, que honra, quem diria? Imagina um canal de um capiar, um sertão. Não, mas quem ensina sobre as plantas, sobre mato, chegar nos 10 mil inscritos. Deus abençoe todos vocês. Bora pro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, turmada? Tudo beleza? Espero que sim, hein? Ah, eu tô bem. Obrigado. Cara, em todos os vídeos você vai vir agora perturbar o que é? Então, cara, na verdade, você precisa aceitar que esse canal aqui também é meu. Então, desculpa informar, mas na verdade não é não. Na verdade é sim, é que você ainda não percebeu. Bom, deixa esse cara pra lá. Na verdade, nós estamos hoje aqui no quintal de casa pra mostrar... Ixi. Bom, era uma plantinha que tinha nascido aqui, mas... Ela foi carpida e deu lugar a esse canteirão enorme aí. Mas vamos fazer o seguinte. Editor, coloca a imagem da planta aí na tela. Estamos aqui hoje pra falar dessa plantinha aí, ó. Aguasca. Aguasca? Aguasca? Que nome feio, rapaz. É normal, rapaz. Não é normal não, cara. É estranho mesmo. Aguasca é uma punk. Ou seja, uma planta alimentícia não convencional. Ou seja, ela é uma planta comestível. Hum, e esse trem é bom? Ô bicho, com certeza. Ela é uma planta muito saborosa. Vai ir bem em diversas receitas. Qualquer hora eu vou experimentar. Aguasca é uma planta que é riquíssima em ferro. Justamente por isso que ela é tão recomendada no combate e prevenção contra a terrível anemia. É, pelo que você falou aí, realmente acho que essa planta pode ser boa sim. Ah, pode ser não. Ela é muito boa. Ela também é uma planta que tem propriedades coagulantes do sangue. Como assim? Por exemplo, vamos supor que você se machucou, ficou com uma ferida aberta e ela começou a sangrar e não para mais. Enfim, se você comer, se você comer não, se você mascar algumas folhas dessa planta, a aguasca, masca bem até ela virar uma papa, depois você coloca na sua ferida aberta, rapidinho, essa ação coagulante vai fazer com que essa ferida pare de sangrar. E aí, para de sangrar? Esse trem não arde? Não arde não. Bom, talvez arda um pouquinho, mas o que importa é que a ferida vai parar de sangrar. Caramba, é um baita de um recurso de sobrevivência, hein bicho? Ah sim, isso com certeza ela é. Top, hein? Além de ter ações coagulantes e ser cicatrizante, ela também tem propriedades que são antimicrobrianas. Ou seja, se você por acaso estiver andando lá no meio do mato, numa situação de sobrevivência e fizer um machucado, bom, você pode pegar, mascar as folhas da aguasca, conforme eu já falei, colocar na sua ferida e efetivamente ela vai virar um curativo para você, porque além de ser cicatrizante, coagulante e microbiana, ou seja, com isso tudo somado, ela vai ser um excelente curativo e vai impedir que a sua ferida infeccione. Imagina uma ferida infeccionada lá no meio do mato, que desgraça. Então, com a aguasca você se livra dessa. Rapaz, tá aí realmente uma planta de sobrevivência, hein? Ela é show de bola. Ah, é mesmo. E como que usa? Bom, você pode fazer o chá, você pode fazer o curativo com a planta e pode até fazer receita, um guisado, refogado, com linguiça cozida, enfim, vai depender da sua criatividade na culinária. Legal. Bom, o chá é aquela velha receita padrão que a gente fala aqui em todos os vídeos do canal. Para cada xícara de planta que você for usar, você coloca uma colher... É... Para cada xícara de água que você for usar na receita, você coloca uma colher de sopa das folhas da planta que você vai usar. Não tem segredo nenhum. É, vou plantar um pezinho desse trem aí em casa e cuidar muito bem dele, hein? Pelo que você falou aí, realmente é muito bom ter esse trem por perto. Cara, eu realmente recomendo que você faça isso. E vocês também, pessoal. Se encontrar essa planta por aí, faça um bom uso dela, vai valer a pena. É, eu vou fazer sim. Bom, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, colaborem com o canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou desse vídeo. Então, até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe.